Há dois anos foi falado aqui o aniversário da Radaça, né? O Deus amado, Deus querido, aqui eu ponho a mão, Senhor, com a autoridade do Teu nome, Jesus. A CIDADE NO BRASIL Ela tem um propósito nessa terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL